Um traficante de drogas, conhecido como Maicon, menino deu trabalho pra polícia esse menino, que ave maria, Deus o livre, pra você ver, de tornozeleira, foi morto com vários tiros de arma de fogo, ele estava pilotando a motinha dele, pá, uma bizinha, andando ali na região, na zona sudeste, de bobeira, passou um carro, os caras de dentro do carro, pá, 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 a maioria dos tiros, na casa de França, ele vai trazer essa informação pra você aí. O primeiro de hoje, tem mais três homicídios que você vai ver no programa hoje. O fim de semana, esse feriadão prolongado foi terço, os africanos vão ficar com o ombro doendo de dançar com a malandragem, hoje, aqui no programa Rota do Dia, que tá começando. A primeira de hoje com ele, o cação do litoral do Piauí, Francisco Filho Bezerra, na tela 2 do Rota. Roda aí! Conta aí, garotinha da praia. Nos últimos dias, Terezina registrando vários homicídios em várias regiões aqui da nossa capital. Desta vez, a vítima, Maicon, que acabou morrendo aqui neste local. Ele ainda bateu a sua motocicleta neste porte. De acordo com a polícia militar, o Maicon havia já passado pelo sistema prisional, várias passagens pela polícia, inclusive com a tornozeleira eletrônica, lá no tornozelo direito. E dava um trabalho danado para a polícia, já que ele concorria com outros traficantes, os pontos de entorpecentes aqui da região sudeste da capital Terezina. Tudo aconteceu quando ele, pilotando a sua motocicleta, foi perseguido por um veículo. O veículo estava passando nessa rua quando houveram uns disparos, vários. Principalmente na cabeça do Maicon, que morreu ali mesmo, no local, antes mesmo da chegada da ambulância do SAMU. A briga pelo tráfico de drogas aqui é intensa. Tudo indica que aqui realmente foi uma ação criminosa, uma execução, para acabar com a venda de entorpecentes por ponta do Maicon, e claro, enriquecer os outros traficantes. Agora, a polícia especializada, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, estará cuidando deste caso para saber realmente os culpados do assassinato de Maicon, que morreu aqui no bairro Todos os Santos, zona sudeste de Terezina. É pelas informações que a gente já colheu aqui, após chegar aqui no local, é que o Maicon dava muito trabalho aqui para os policiais do 8º Batalhão. Já era conhecido como traficante, como assaltante, tudo isso ele fazia aqui. Então, ele já era conhecido, ele está até com a tornozeleira eletrônica, o que significa que já passou pelo sistema penitenciário. E os policiais já conhecem, já sabem que ele dava muito trabalho aqui no 8º Batalhão. Ele estava andando na moto dele, um HB-20 cinza, acompanhou ele, já vinha acompanhando de muito tempo. Quando chegou aqui nesse local mais ermo, já efetuou alguns disparos na cabeça dele, não dá para precisar quantos, mas foi na cabeça. E ele veio ao óbito aí mesmo no local. O que disseram aqui para a gente, a questão das informações que a gente tem, é que é o desafeto dele, é o que concorre com ele aqui com a questão de droga, que fez esse disparo nele. Briga de trafico. Mas, na verdade, a gente vai saber quando a Polícia Civil fizer a investigação e dizer realmente quem matou ele. Ele é dessa região mesmo aqui, da região sudeste? Dessa região, essa aqui é a passagem dele todo dia, passando com droga aqui para vender, para trazer, para traficar. E é que mesmo foi onde pegaram ele. Muito bem, você viu aí o Capitão Tanak falando? Rapaz, o menino era... perigoso. Velho conhecido da polícia, aquele que quando a viatura passa, ele diz, ô, bá, né, já. Mais conhecido do que farinha de pulpa aí no mundo do crime. Achou o dele. Tá aí os africanos, coloca os africanos dançando aí com ele no ombro. Foi mexer com o que não deve, briga por ponto de tráfico. Aquela velha história já conhecida. O cara no ombro. Já conseguiu, rapaz, eu vou me enxergar frio. Tá aí, ó, onde é que ele tá agora? Hã? E aí? Fazer o quê? Rapaz, escreveu no ombro, a bala comeu. Foi surpreendido, os caras passaram de carro e sentaram o dedo. Dançou no ombro do africano, mais um pro saco. E daqui a pouco mais três no programa. Porque esse feriadão prolongado foi quente. E falar nisso, o capitão Tanak falou, e agora? E nós acabamos de receber uma mensagem dele aqui, ó, agora, em primeira mão. O programa começou, ele mandou aqui, ó, ocorrência. Cadê a mensagem do capitão Tanak? Ó, ocorrência, mandou aqui. Pois é, tá aberto. Olha só. Bom dia, aqui é o capitão Tanak da Rony, conduzindo pra central, agora, nesse exato momento. Você tá recebendo em primeira mão essa notícia. Conduzindo pra central, um taxista preso e mais dois assaltantes com dois revólveres que estavam praticando assalto na Zona Leste. O taxista parece que ia fazer o bonde pros caras, né? Tá aqui, ó, o capitão Tanak acabou de nos mandar. Olha aí. Três oitão ventilado, meu amigo. Isso corta com a beleza. Municiado, ó, tudo bala dum-dum, cabecinha cortada. O perigo, nesse exato momento, estão sendo levados pra central, de repente nem chegaram lá ainda. Muito obrigado aí, agradecer mais uma vez o capitão Tanak, faz um belíssimo trabalho à frente da Rony. Tá aí, o táxi, tá aqui os dois presos. Olha! Agora, acabou de nos enviar. O programa aqui é visto pela população, pela polícia, né, por todo mundo.